Música Salton Melo é conhecido por vários trabalhos na televisão brasileira e no cinema nacional. Ator e diretor do filme O Palhaço sempre teve vontade de gravar aqui no Rio Grande do Sul. E há dois anos este sonho virou realidade. Na tarde desta segunda-feira, o ator apresentou o seu mais novo trabalho ao governador do estado, José Ivo Sartori. O longa-metragem gravado na serra é baseado no livro Um Pai de Cinema. Aconteceu que há dois anos atrás, numa feira literária em Santa Cruz do Sul, um grande escritor chileno chamado Antônio Scármeta, autor, por exemplo, do Carteiro Poeta, ele foi homenageado da feira e ele tinha um sonho de ver um livro dele chamado Um Pai de Cinema sendo rodado no Brasil, de preferência sendo rodado no Rio Grande do Sul. E um amigo gaúcho, organizador da feira, Romar, indicou o meu filme O Palhaço para ele assistir e ele encontrou realmente uma similaridade na sensibilidade da linguagem e ele nos procurou, ofereceu o livro dele, a gente comprou os direitos e caiu que nem uma luva, porque o livro se passa na Serra do Chile. E quando eu li eu falei, perfeito, Serra Gaúcha, chegou a minha vez de filmar no Sul. As gravações aconteceram em sete cidades da Serra entre os meses de abril e maio. Mais de 150 pessoas, entre elas atores gaúchos, fizeram parte da equipe. O filme da minha vida é o terceiro longa do ator. Então a história foi transposta para o Brasil dos anos 60, na Serra Gaúcha, se passa em duas cidades fictícias, que se chamam Remanso e Fronteira, e conta uma história bem linda de reparação de uma família. E a gente trouxe um grande ator francês, que é o Vincent Cassel, um astro internacional de filmes como Cisne Negro, Irreversível e tantos outros filmes. Ele veio para a Serra também, filmou com a gente e fizemos um belo filme ali na Serra. Passamos uma temporada grande ali, em toda a região de Bento Gonçalves, Cotiporã, Veranópolis, Monte Belo, Santa Tereza, Garibaldi, muito bonito. O filme deve estrear no cinema em 2016. Música Música Música